Márcia Paraíso é documentarista, roteirista e diretora. Atua há 25 anos no audiovisual. Sócia fundadora da Plural Filmes, dirigiu e roteirizou o longa de ficção Lua em Sagitário, realizado em coprodução com a Argentina e vencedor do Prêmio Ibermédia. Codirigiu a série Submerso, com previsão de estreia em novembro, e os documentários Terra Cabocla, A Maravilha do Século e Sobre Sonhos e Liberdade, uma coprodução com Portugal. Foi também diretora das séries Invenções da Alma e Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Mãe de Joana e Maria vivem há 17 anos em Florianópolis. Márcia Paraíso é convidada do coloque Identidades no Audiovisual. Márcia Paraíso é convidada do coloqueiro.